Olá sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal eu sou Alden Garcia e hoje vou falar sobre o Dimension C versão AsaCraft. Lembrando a você que esse e outros produtos estão disponíveis na Music Factory na Rua do Proletariado número 15A em Karnashid ou acesse www.musicfactory.pt Pois é, se você não acompanhou o último review que foi sobre o Boss Metalzone, é lá eu falo um pouquinho do AsaCraft. O que é o AsaCraft? Como sugere ali a própria tipologia, simbologia japonesa, esse símbolo significa arte e técnica. Então são produtos da Boss onde eles resolveram usar só os melhores componentes, tudo em alta qualidade, com o mais fino acabamento, alto critério de exigência para finalizar um produto. E no caso dos pedais resolveram, como eu falei anteriormente também no outro review, resolveram fazer releituras de grandes clássicos que a Boss tinha na era ainda do Boss analógico. Então todos os pedais vêm com circuitos e componentes analógicos, como eu disse o mais fino acabamento, mas alto critério na hora de finalizar um produto desse, leva ali o selo AsaCraft para diferenciar dos demais e traz inovações. No caso dessa linha de pedais, por ser analógico, eles acrescentaram ali, a primeira melhoria que eles fizeram foi acrescentar um circuito de noise reduction, porque o analógico é maravilhoso, mas ele é uma coisa mais orgânica do que o digital, então ele tem um pouquinho esse problema. Todos os pedais estão vindo com esse noise reduction e estão vindo também com uma chave de voicing, para você ter ali dois tipos de resposta quanto ao sinal do efeito. Aí varia de pedal para pedal, cada pedal tem a sua história, o do Dimension aqui eu vou explicar o que é, e aí eles fazem o chaveamento de acordo com a história do pedal. A nova versão do Boss Dimension C conta com os mesmos quatro botões de presets com regulagens que vão do mínimo padrão de modulação na posição 1 ao seu máximo na posição 4. E uma nova chave que permite selecionar entre duas opções de voz, a Standard, que é o pedal na sua forma tradicional, e o SDD320 que alterna o pedal para o modo rack, para soar como o Dimension D. Possui duas entradas para o cabo de guitarra e duas saídas de sinal para que o pedal possa ser utilizado de forma estéreo. O DC2W pode ser alimentado por uma fonte de energia 9 volts, onde o fabricante sugere o modelo PSA da própria marca. Ou também pode ser alimentado por uma bateria de 9 volts, onde a boss continua com o mesmo padrão de compartimento. Então vamos passar à história do Dimension. Dimension começou com o famoso Dimension D, que era o SDD320, eu acho que era um rack, na verdade não era um pedal, era um rack. Foi muito utilizado por engenheiros de áudio e em grandes discos que foram gravados aí. Essa semana mesmo eu ouvi o guitarrista Pete Thorne falando sobre o Steve Ray Vorhan, que ele usou esse rack Dimension D misturado ali com os pedais dele para dar uma encorpada no som, dar uma presença no som. Mas a grande polêmica era, o Dimension é um pedal de coros ou não? Pois é, segundo a Boss, que é o fabricante do pedal, Dimension não é um pedal de coros. Como o próprio nome sugere, Dimension, era um efeito para trazer mais largura e profundidade a qualquer som que você acrescentar. Então o rack era muito utilizado nos estúdios, nas gravações dos discos, para dar essa ambiência, dar mais corpo, dar mais presença, dar um tempero, um temperozinho ao som. E isso aí, assim, o Dimension D era usado para voz, para guitarra, para baixo, teclado. Por isso que assim, não era um pedal, não era um efeito, né, que antes de virar pedal, não era um efeito voltado para a guitarra. Só que, como eles trabalham essas frequências aí de largura e profundidade do som, e aí eles fizeram nas regulagens ali, nuances, eles mexeram com a velocidade da vibração dessas ondas. Que nada mais é que é o que o coros faz. Então você tem aqui, por exemplo, ele traz quatro pads ali, que tem regulagens presetadas, aonde ele vem do mais sutil dessas vibrações, que quase como se fosse um coros bem light, até o mais carregado, o mais modulado. Porém, a voz determinou que ela queria que fosse um efeito que trouxesse dimensão, trouxesse ambiência, né, como ela diz, largura e profundidade, mas que isso asse minimamente como uma modulação. Que ela queria que não ficasse evidente que você está usando um efeito. Música Música O Dimension C, assim como o Hack, ele vem com esses quatro pads que são já presets. Isso aí possibilita, junto com o chaveamento de voz, que você tem até 20 combinações. Seriam as quatro chaves no standard, as quatro chaves no SDD, que é como se fosse o Hack, e aí você pode combinar de dois em dois esses pads. Então, um 2, um 3, um 4, 2, 3, 3, 4, também numa chave e em outra chave. Somando tudo, você tem 20 variações de efeitos. Música 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 No site do fabricante você pode encontrar maiores informações sobre o produto, e pode fazer o download do manual em PDF, que vem disponível em 8 idiomas. Música Também no site você encontra o aplicativo interativo Tonipedia, onde é possível testar as possibilidades do efeito, e ainda alternar entre os dois mais conhecidos modelos de guitarra. Música 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 É isso, muito obrigado por você que nos acompanhou até aqui. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, clica aí para ativar o sininho das notificações, se inscreva no nosso canal, siga-nos nas nossas redes sociais e aguarde que a Music Factory ainda vai trazer muita coisa boa para você. Um grande abraço, fique com Deus! Música 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 Música